Olá pessoal, aqui é o Magno Brito. No vídeo de hoje eu vou fazer uma resenha das aquarelas da Porrubens. Esse estojo em específico, o nome dele é traduzindo aquarela espumante. É uma aquarela cintilante. Eu tenho esse estojo aqui, vai fazer mais ou menos uns um ano e sete meses ou um pouco mais. Eu já cheguei a mostrar ele aqui no canal, eu tinha proposto um desafio em um vídeo, mas acabei relevando isso e aí agora na segunda-feira foi meu aniversário e eu falei, bem, já queria testar essa aquarela faz um tempo, então vou aproveitar disso para testar ela. Esse estojo é muito bonito, parece casca de ovo em cima, ela é granulada, meio que para dar um link da proposta da aquarela. Nesse estojo, além da caixinha e o paninho, vem o folderzinho com todas as cores de aquarelas que a marca possui e também aquele display para a gente fazer o teste. As pastilhas são embaladas de forma diferente, né? O papelzinho dela é diferente, contém todas as informações técnicas da aquarela, como nome, grau de saturação, permanência a longo prazo e essa hastezinha metálica que ela segura as pastilhas, que é tipo um Vzinho, sabe? Esse Godet é diferente dos outros porque ele não remove essa parte onde normalmente as pastilhas ficam. Ela é fixa no Godet. Tem um lado positivo e um lado negativo sobre isso. O lado positivo é que a aquarela não cai, ela fica fixa, mas o ponto negativo é que, não sei se vocês já repararam nos meus vídeos, que normalmente eu tiro essa parte do Godet para usá-la fora porque assim não atrapalha na mesa, enfim, ainda mais se você tem um espaço muito pequeno, talvez isso te incomode um pouco. Eu catei, né? Fui tirando aí as pastilhas, fico batendo com a gradezinha, com o display, para ver se estava faltando alguma cor ou se tinha vindo repetida. E aí teve dois tons de violeta que possuem o mesmo nome e também possuem a mesma referência no código. Eu peço desculpas se minha voz se tiver um pouco estranha porque eu tô meio, né? Nem gripado. Minha rinite tá tacada, então minha voz fica meio estranha. Eu tô fazendo aqui, né? A amostra das cores para ver como ela se comporta no papel e a princípio, conforme eu fui removendo, né? A aquarela, eu não senti nenhuma diferença. Ah, uma coisa muito positiva da marca é que as aquarelas você não precisa de esforço, né? Você molhou o pincel, encostou o pincel na pastilha, pronto. A aquarela corre de boas, assim, no pincel. E aí eu comecei a reparar que o pano onde eu tava limpando ali o pincel, contra a luz ele tava brilhando muito, assim, sabe? Com muito glitter, muita purpurina, assim. E aí sim eu me toquei de que a aquarela, de fato, ela tem esse tom perolado, embora não pareça, mas contra a luz, dependendo do ângulo que bate, ele dá esse brilho muito bonito. Eu gostei da seleção de cores, são cores bonitas, achei as cores fortes até, achei que não fosse tão pigmentados. E aí eu tava com um grande porém, tipo, porra, será que as aquarelas, nessa aquarela vai ser permitido construir camada, né? Porque normalmente a aquarela metálica a gente sabe que não consegue. E aí meio que rolou alguns tons, arrasta um pouco, não vou mentir, não, arrasta um pouco, mas depende muito do tom. Então, pra isso eu estudei algumas cores pra usar nesse desenho. Essa aqui é a imagem de referência que eu vou utilizar. Se você quiser, ela vai ficar disponível pra você lá na minha pasta do Pinterest. Essa pasta, ela é aberta, com todas as imagens de referência que normalmente eu pego, de todos os desenhos que eu já fiz, ou que ainda tá lá pra um dia futuro. Pode abrir, pode entrar. E vou deixar também meu link aqui do Instagram, caso você queira me acompanhar ou tenha alguma pergunta a fazer. Eu vou deixar vocês com o processo de pintura. Ah, e uma coisa importante, né? Se você puder, dá um like, caso você já seja inscrito. Assim me ajuda a fazer com que o canal cresça um pouco mais. E se você ainda não for inscrito, eu convido você a se inscrever, caso tu ache que esse canal vai te agregar em algo, sabe? Eu vou deixar vocês com o processo. E aí, quando eu terminar de usar de fato aquarela, eu vou dar uma pausa no vídeo e aí eu vou meio que mostrar pra vocês o resultado apenas aquarela. E aí depois eu vou finalizar com materiais auxiliares, como lápis de cor, nanquim, enfim. Então, espero que vocês curtam o processo. E logo mais eu volto pra dar as minhas considerações sobre esse material. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, bora trocar ideia aí sobre essas aquarelas da Porubins. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. 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 Então mostra que a aquarela de fato tem uma qualidade muito boa Com o atrito da pele sobre o papel, essas partículas não se desprendem Então ela não é algo grosseiro, é muito fina, é extra fino real Tanto que está escrito na embalagem que é um pigmento extra fino e tudo E de fato é, não sai na mão, você pode arrastar o dedo ali que não sai Isso eu achei muito bacana Eu vou dividir sempre assim os vídeos agora, mostrando um takezinho só do material e depois com o material auxiliar Vou convidar você novamente a se inscrever caso não seja inscrito Vou pedir novamente teu like caso tu não tenha dado ainda E também para você ativar o sim de notificação Porque toda terça eu pretendo postar um vídeo de review E toda quinta um vídeo de processo criativo Inclusive na quinta-feira eu postei um vídeo Se você não viu ainda, vai estar aqui nos cards E é isso Espero que vocês tenham curtido Um forte abraço e até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau